O que é a demonstração do poder desidratante do açofúrico concentrado? Principalmente as orgânicas, para retirar a água que faz parte dessas moléculas. Então aqui à direita a gente tem aproximadamente 25 gramas de açúcar, como um granulado, e à esquerda aproximadamente 25 mililitros de açofúrico concentrado. Tudo o que eu preciso fazer é readicionar um no outro e esperar com que a reação comece a acontecer. Obviamente eu não vou fazer isso aqui dentro porque é uma coisa muito perigosa e mal cheirosa também. Então eu vou levar isso tudo lá para fora e a gente vai ver como é que acontece. Então eu vou levar isso aqui. Então eu vou levar isso aqui. O que é? Eu creo que é um always perto de novo. A CIDADE NO BRASIL Será que é porque o açúcar não é tão fino? O açúcar é granulado grosso? Ou ia até carbonizando? O açúcar é granulado grosso? O açúcar é granulado grosso? O açúcar é granulado grosso? A CIDADE NO BRASIL 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 O cheiro é horrível, tem açúcar e um monte de produtos de decomposição. Bom, é isso. Com o açúcar grosso, não é aquela coisa extremamente dramática que a gente vê nas demonstrações. Bom, mas eu tinha que tentar, eu sempre quis tentar. E agora eu já o fiz. Se você quiser fazer um pouco mais rápido, eu já fiz um pouco mais rápido, E agora, eu vou ficar atingindo o ponto deốiaps de uma bola. Eu vou ficar atingindo o ponto de ultrapassando a bola de colar e estes estes testes. Como a marca de colar e estes estes testes em torno a bola de colar. Teste e a bola de colar é que a bola de colar e estes 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 testes. Obrigado.